E o vídeo de hoje eu vou falar sobre parto normal no Sistema Único de Saúde, parto normal no SUS. Você, mamãe, que pretende ganhar o seu bebê no SUS, precisa saber dessas cinco dicas que eu tenho pra você sobre o parto no SUS, algumas dúvidas importantes pra que você esclareça. Meu filho está prestes a nascer e a data provável de parto é dia 29 de abril de 2021 e a nossa expectativa para o parto no SUS. Em breve eu poderei contar a parte prática de como foi este parto no SUS. Por enquanto eu vou falar da parte teórica, de dicas que eu já vivenciei de situações no meu dia a dia enquanto enfermeiro de hospital, de instituição pública. Então eu vou contar aqui cinco dicas importantes pra você, mulher. Fique e acompanhe. Sejam bem-vindos e bem-vindas principalmente você, mulher, que acompanha o conteúdo do meu canal. Sou Wilson Brum, enfermeiro e professor do curso de enfermagem e também dos programas de residência. Você que chega agora no canal, já se inscreva aqui, ative o sininho pra que você receba os nossos conteúdos toda semana. Se gostar dessa aula, deixe o like, isso é muito bom, ajuda o YouTube a divulgar o nosso conteúdo para mais pessoas e se preferir também, siga as nossas redes sociais. Bem, sem mais delongas, bora para o vídeo. O vídeo de hoje eu vou falar sobre dicas pra você, mulher, que tem dúvidas sobre o parto no SUS. Cinco situações importantes que você precisa antes de ter o seu bebê, antes de ir pra uma maternidade ou para um hospital. Antes de falar da primeira dica, é bom a gente falar um pouquinho sobre o SUS. Há muito preconceito sobre o Sistema Único de Saúde, de que não presta, de que é perigoso, que seu filho vai ter problemas e que você corre risco de morte. Não é assim, gente. O Sistema Único de Saúde é uma estrutura organizada. Hoje existe o Hospital Amigo da Criança, o Parto Humanizado. Então existem várias políticas que incentivam o parto natural, o parto normal dentro do SUS. Então isso muitas vezes é construído de forma proposital para desmerecer o serviço público e você optar por algo particular e ter que gastar horrores de dinheiro na iniciativa privada, sendo que você poderia ter o seu filho de forma tranquila, com muita competência, com bons profissionais no Sistema Único de Saúde. Então isso é importante a gente deixar claro aqui antes de iniciarmos as nossas dicas. Bem, primeira dica, conheça a instituição onde você pretende ganhar o seu bebê. É importante que você saiba como é a estrutura física deste hospital ou maternidade, se é o único hospital de referência do SUS na sua região. Aqui no Mato Grosso do Sul, em Dourado, nós temos o Hospital Universitário, que é referência em atendimento à saúde da mulher. Então é importante você conhecer, saber quais são os profissionais, quem são os obstetros, os enfermeiros que trabalham nessas instituições. Geralmente, nos hospitais públicos, há um processo seletivo. Bons profissionais fazem provas e conseguem passar para trabalhar nessas instituições. Então o serviço público tem bons, ótimos profissionais. É importante que você conheça essa estrutura. É importante que você saiba se esse hospital é um hospital amigo da criança, se essa instituição tem uma unidade de terapia intensiva. O hospital onde eu escolhi, onde eu e a Bruna escolhemos ter o nosso filho, tem uma unidade de terapia intensiva com bons profissionais. Então é importante que você também saiba como está a situação do seu hospital. Alguns projetos nas estratégias de saúde da família, durante o pré-natal, levam as mulheres para conhecer as instituições, conhecer aonde ela vai ganhar o seu bebê. Como estamos em época de pandemia, há mais de um ano, esta prática já não é muito comum e nem é recomendado também que você vá visitar o hospital sem necessidade, sem estar doente e precisando de uma internação. Mas conhecer a instituição é fundamental nesse processo. Segunda dica, tenha conhecimento sobre o trabalho de parto. Você precisa estar muito bem esclarecida sobre as fases do parto. Por que você precisa saber? Porque se na hora que começar aquelas contrações mais fortes, mais intensas, você já vai correr para o hospital preocupado, achando que vai ganhar, que já está na hora de ganhar o bebê. E chegar adiantado no hospital não é recomendado. Você vai chegar lá, você já vai começar a contar as horas, os minutos, e o tempo vai passando e nada da criança nascer e você já vai querer cesárea. Então, o ideal é você estar muito, muito bem informada sobre as fases do parto. Fase ativa, fase latente, qual o tempo das contrações. O ideal é você sempre contar as suas contrações a cada 10 minutos. E conforme o trabalho de parto inicia, essas contrações vão ficar mais intensas. Eu tenho vídeos que falam sobre as fases do parto, os períodos do parto. Vou deixar aqui no card da descrição uma playlist sobre vários vídeos sobre o trabalho de parto. Então, uma mãe bem informada, uma futura mãe bem informada, ela já vai chegar no hospital já prontinha para o seu filho nascer. Terceira dica, elabore um plano de parto. O plano de parto é um instrumento onde você realiza um diálogo entre você, o seu parceiro e os profissionais da instituição, onde você pretende ganhar o seu bebê. Então, ter um plano de parto é importante. Esse plano de parto, ele precisa ser construído ainda no pré-natal. Lá no início da gestação, você já vai dialogar com o enfermeiro, com o seu obstetra e construir coletivamente este instrumento. É importante que você saiba, você como mulher bem informada, que muitas vezes o que você planejou pode ser que não aconteça. Intervenções podem ser necessárias durante o processo do parto, coisa que não estava prevista. Não é porque você fez um plano bonitinho que vai ter que seguir tudo aquilo que está proposto. O ideal é que isso aconteça, mas nem sempre é como a gente planeja. É igual você vai fazer uma viagem, por exemplo. Você saiu daqui, pretende chegar na praia, 12 horas de viagem. E você vai almoçar em tal lugar às 11h30. E quando começa a viagem, nada disso acontece. É um avião? É um macaco? É uma formiga? É uma formiga? O que vem lá? Não, é o Super Erick. Olha ali. Nossa! Por que tu não quis botar o capacete, Erick? Tem engarrafamento, tem a fila no pedágio, teve um problema com o pneu, teve que abastecer mais vezes, chegou num lugar para almoçar e não tinha almoço. Então, existem intercorrências que não estavam previstas na sua viagem. O plano de parto é mais ou menos isso. Você planeja, conversa com o profissional sobre aquilo, isso geralmente é bem aceito, vai ficar lá no seu prontuário, isso é protocolado quando você entrega esse plano de parto, e os profissionais vão trabalhar para que ele seja, de fato, efetivado. Porém, existem as intercorrências. Quarta dica, métodos não farmacológicos ou farmacológicos para o alívio da dor. A dor do parto, a analgesia, tão falado dentro do trabalho de parto. E você no SUS tem o direito, sim, da analgesia, porém, em algumas situações também não é indicado. A mulher precisa passar por esse processo do trabalho de parto, e quando a equipe entender que não está acontecendo, não está evoluindo esse trabalho de parto, e aí, muitas vezes, é necessário essa analgesia. Porém, existem outras formas de aliviar a dor, métodos não farmacológicos que a gente fala. Por exemplo, banhos de água quente, banhos no chuveiro, é muito bom. Você fica lá no chuveiro, a água escorrendo, você ouvindo o barulho da água, o calor do chuveiro, banhos de banheiras, é muito recomendado. Existem estudos que falam sobre isso, e isso ajuda muito no trabalho de parto. É lógico, a instituição precisa ter uma banheira para que isso seja feito. O uso da bola suíça também, durante o trabalho de parto, você geralmente tem lá à disposição do SUS. Massagem na região lombar, uma boa massagem também vai te ajudar a aliviar a dor. Então, existem algumas técnicas antes da analgesia. Mas por que não a analgesia logo de cara? O que acontece? Muitas vezes, quando a mulher recebe o fármaco e ela para de sentir dor, ela já não vai fazer tanta força naquela intensidade necessária para ajudar o bebê ali no canal vaginal. Então, por isso que muitas vezes não se opta pela analgesia logo no início do trabalho de parto. Quinta e última dica, exija o seu companheiro, alguém que vai estar junto com você no trabalho de parto. Existe uma lei onde você tem o direito de ter um acompanhante, seja ele o seu marido, o seu companheiro, companheira, a sua amiga, a sua mãe, a sua sogra, por que não? Mas também você pode ter uma doula. O que é doula? Bem, doula são mulheres que têm uma capacitação para esta fase de trabalho de parto, mas é um conteúdo também para um outro momento. Então, é importante você ter um acompanhante. Muitos estudos falam que o acompanhante durante o trabalho de parto é muito benéfico, ele ajuda muito a mulher, ela se sente mais segura, preparada. Essa pessoa que vai estar com você tem que ser alguém de sua confiança, alguém que você acredite que vai te ajudar. Você não vai colocar alguém lá que vai te atrapalhar e que vai te deixar mais nervosa ainda. O ideal é que seja uma pessoa que você confie e que você acredite que vai te ajudar. Bem, gente, essas foram as cinco dicas importantes que você, mamãe, precisa saber antes de ter o seu filho. Então, você precisa chegar lá já informada, esclarecida e sabendo do que você pode. Um parto no Sistema Único de Saúde é bom, é de confiança, não precisa ter medo. Hoje em dia as pessoas têm muito medo dos hospitais públicos, porém, os hospitais, as maternidades, onde trabalham com a questão do parto normal, são profissionais competentes, capacitados e eu tenho certeza que vai dar tudo certo no seu parto. Bem, gente, esse era o conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixe o seu like, o like ajuda muito o canal a crescer, o YouTube é mandar para mais pessoas. E também se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você receba o nosso conteúdo toda semana. Se preferir, também sigam as nossas redes sociais. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!